E aí gurizada do YouTube, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo de Tonelada Game, e o vídeo de hoje é da série Ultras Rara, hoje eu vou jogar com a K9, é a que liberou aí, ok? Já dei um headshot sem nada de acessório, e vou mostrar os acessórios que cabem na arma, é todas as Ultras Raras, e eu aconselho a colocar essa, cara, esses acessórios, porque a... deixa eu matar logo esse cara aqui Por que essa... por que silenciado o aço? Mas não tira o dano, não tira, cara, mas essa arma tem muito dano, então não vai sofrer tanta diferença, entendeu? Tem um cara aqui em cima, cara, tá tentando... meus colegas, então... morra aí Então a Claymore aqui, de Levis, né, que eu sou engenheiro, sempre lembrar que eu sou... que eu sou engenheiro, então... de boa no bagulho Ai, métrico, filho da puta, como eu tenho um ordem de jogo de métrico, velho, é sério Tem algum métrico pra me curar, velho? Será que tem? Ou não? Bilader, chega! Aeee, moleque! Até que fui um métrico do SUS aqui, hein? Ô, meu irmão Opa, double kill! Tem um ali, ó Ô, meu irmão, tô trancado aqui porque só tem médico nessa porra, velho Tem um aqui também, ó Nossa, mata um médico, cara Tem que dar uns pré-fares lá, vem lá atrás de mim, ó Nossa, que cabaré, velho Na bioneta Uhuhuhu Nossa Lá vem ela aqui com a goto dos médicos, ó Nossa, eu matei esse médico lindamente, hein? Dez barra zero Nossa, velho Ritimar Prefares, né? Monstro, como sempre Médico aqui, aonde? Aonde? Vem aqui Aeee Vem pro papai Cadê o médico aqui? Nossa, os médicos estão com uma bexiga aqui, eu tô aqui, né, minha filha Os médicos estão com uma bexiga nesse mapa, velho Nossa senhora Olha isso, cara Só tem médicos aqui, velho E vamos o que? Eu vou campeonar, cara Eu não sou doido de dar cara pra médicos, né, velho Tá com uma linha, vai matar uns 3 médicos, cara Lançando granada Vai fora, demônio Eu não tenho nada contra médicos, mas médico em hangar, cara Puta que pariu, viu, velho Vou te falar que é Foda demais, velho É foda demais, médico em hangar, velho Eu vou até pela base aqui que eu não vou dar cara ali quando sou idiota nem burro, cara Morra aí, otário Puta alta que ele mora aqui, ó O médico não quer invadir pela base, né Ó, outro lá na frente, ó Nossa, só médico, velho Tem que se abaixar, cara Se você se abaixar pra... uma dica, cara Se você se abaixar pra médico, cara Você nunca morre, velho Tá vindo aqui, ó Nossa, olha o cagão, velho Vai ser cagão assim no inferno, moleque Ó, moleque, 10 barra 1 11 barra 1 Joga muito, hein Nossa, mas se passa... Na frente tem um aqui, ó Otário Ihuhuhuhu 17 barra 2, meu time tá fazendo nada por mim, mas de boa E vamo que vamo É... Voltando pra esse vídeo que eu fiz, né, cara É muito boa essa arma, cara É muito boa Agora... Você tem que colocar na mente, cara Ela é só 20 balas Se você errar as 20 balas, fodeu Então, cara Tenta economizar o máximo Tá vindo o médico aqui, ó Já se deita, ó Tenta evitar o... o... o máximo de balas, cara Se não você... Toma no foiba Entendeu? Cara, eu não consigo sair da base, velho O que tem é médico, velho Tô falando, cara Minhas balas acabam, meu... tudo a cara, cara Muito, mano Ei... 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 Olha os caras chorando pra mim, ó Nossa senhora, velho Ó, o cara vai virar bem na puxão Vem médico, cara Nossa... Muito médico, cara Que é isso? Que loucura, cara Ó, lá vem ele pra cima de mim É... tem médico que é muito burro, cara Nossa, vem, pode vir Olha esse cara, mano Olha esse cara, mano Nossa, que habilidade, hein Vou te falar Vou pegar mais ele lá em cima Vou pegar de single, mais bonito Nossa, mano O que é isso, velho? Bora, time Ajuda, porra Só isso, só negativo, é isso? Nossa, velho Eu vim pra uma sala só, Tim O que é que jogar contra médico, cara? O que é que jogar contra médico, cara? A coisa que eu mais vou ter na minha vida é médico Sou obrigado a jogar com médico, é isso mesmo? Venha Venha, chega Sou obrigado a jogar contra médico, velho Aí foda, hein Aí foda, hein O office Vou botar um meio coletezinho aqui Esqueço que eu sou engenheiro Tá vindo um aqui, ó Nossa, do céu Só médico, cara Olha um double kill maroto, ó Tem um lá em cima, não sei nem como é que eu mato aquele cara, velho Nossa, muita habilidade, cara É a habilidade total desses caras, velho É sério Vamo virar, time Bora que vamo Vamo que vamo Virando essa porra aí Olha a granada Nossa, dando o máximo, hein Vamo virar, galera Chegou um bom aí pra jogar comigo Bora Nossa, mano Pelo amor de Deus É só o que tem hoje pra mim, cara Pra mim foder É médico 26 barra 6, cara Tá bom, ó Tá bom, cadêzinho bom Quero nem saber se eu perdo ou não Pelo menos... Pelo menos... Se deita Médico é pra se deitar, cara Fica aí, fila da puta Um, duas, três... Foda-se Tomar no cu, médico Porra Deita aí, porra Vamo virar, galera Vamo virar Dá pra enganhar essa Nossa Hahaha Uuuuuh Pão cu e pá Não sei o que lá, velho Ô, tá atrás de mim, ó Sai fora, já, cara Já morreu Habilidade pura desses caras, velho Na moral Foda, fila da puta Vai morar aqui, ó Pra se foder aí, ó Bora, galera Bora, galera Vamo ganhar essa No... Ah, por isso Véio, esse moleque tá de hacker Olha Mais um Palestra Negra do Allface Mais um, cara Matheus Freitas Já sabia que ele era hacker, velho E é isso aí, quem gostou desse vídeo dá aquele like favorito Não esquece do canal... Não esquece de se inscrever no canal aí, beleza, galera? E é isso aí, me chamando de hacker Boa, velho, beleza Tudo bem E é isso aí, galera Ei, mas é feio, velho É... O cara da X5 Me chamando de hacker, velho Porra Olha quem fala Quem é hacker E é isso aí, galera Um grande abraço e valeu Até o próximo vídeo Sabia, Matheus, ó Matheus Freitas, galera Denuncia aí, hacker Olha a pressão do menino Aaaaah